Olá, Papai Noel. Olá, olá. Papai Noel, muito obrigado por essa entrevista exclusiva para o Agito Arthur. O prazer é todo meu. Papai Noel, o senhor é conhecido na Finlândia, sua terra natal, por Yulupuk. Qual é o significado desse nome? Yulupuk significa simplesmente Papai Noel em finlandês. Na Finlândia me chamam de Yulupuk. Em muitos países sou chamado de Santa Claus e por muitos outros nomes também. Mas você pode escolher, pode me chamar de Yulupuk ou Papai Noel. Há quanto tempo o senhor vive na Lapônia? Há muito, muito, muito tempo. Como as pessoas costumavam dizer antigamente, muitas, muitas luas atrás. O que é o Círculo Polar Ártico? E por que sua aldeia está localizada lá? O Círculo Polar Ártico é uma misteriosa linha mágica que percorre todo o globo terrestre. Aqui na Lapônia, acima do Círculo Polar Ártico, nós temos dias no verão em que o sol nunca se põe. O dia sempre fica iluminado, dias que duram 24 horas. E então, no inverno, temos alguns dias em que o sol nunca se levanta. A minha aldeia está aqui porque o Círculo Polar Ártico é um local muito prático, porque aqui se cruzam muitas estradas e rotas. Poderia nos falar sobre o posto de Correio e um pouco sobre sua aldeia? Claro. A Agência dos Correios é aqui onde estamos, é nesta casa um pouco antiga, a aldeia do Papai Noel. É tudo isso à nossa volta. Eu tenho minha casa logo ali em frente, o escritório de Papai Noel, e é aí que eu recebo os meus visitantes. Quantas cartas o senhor recebe a cada ano na sua Agência dos Correios? Varia um pouco, mas nos últimos anos recebi entre 500 mil e 700 mil cartas. São muitas cartas, hein? E de que países vêm todas essas cartas? Do mundo todo, do mundo todo. De cerca de 160 países no ano passado, se não me engano. O senhor mora na Lapônia. A Lapônia é um país independente? Não, a Lapônia não é um país. A Lapônia é a região mais ao norte da Finlândia. E de fato, essa é a região mais ao norte de toda a União Europeia. A Lapônia é um lugar onde a natureza é verdadeiramente única. Aqui temos estações do ano muito fortes e diversas. No verão, o sol da meia-noite. No inverno, imensa neve. Na Lapônia, o senhor é um rei ou um presidente? Certamente que não, porque nós não temos nenhum rei ou presidente. A Lapônia é uma parte da Finlândia e na Finlândia existe um presidente. E eu deixo fazer o seu trabalho e faço apenas o meu. E qualquer pessoa pode visitá-lo na sua aldeia natal em Rovaniemi, na Finlândia? Claro. Você pode vir usando qualquer tipo de transporte a qualquer hora e me visitar na minha aldeia em Rovaniemi todos os dias do ano. Poderia nos contar onde ficam suas fábricas de brinquedos? Oh, as minhas fábricas onde fazemos todos os brinquedos, elas estão localizadas a cerca de 200 quilômetros a norte daqui, num lugar secreto chamado de montanha de Corvatúntori, onde fica a minha casa. Todas as coisas estão lá. Mas porque todos os segredos do Natal estão lá, não está aberto ao público. E não posso convidar você ou qualquer outra pessoa para visitar. É por isso que aqui é um bom lugar para receber os meus visitantes. Corvatúntoris, tem um significado? Tem, tem sim. Corvatúntori. Corva é a palavra finlandesa para orelha e túntori montanha. O nome vem do fato de que quando você olha a montanha ao longe, ela na verdade tem dois picos. A montanha se parece com, assim, duas orelhas de um animal. E é por isso que eu posso escutar todas as crianças do mundo tão bem. Quantas renas o senhor tem? Essa é uma pergunta muito difícil porque as renas não param quietas. A rena é basicamente um animal selvagem e elas adoram correr na floresta e nas montanhas. Mas eu diria que talvez tenha tantas renas quantas existem estrelas no céu, se não for uma noite muito nublada. E as suas renas podem voar? Sim, claro que podem. Bem, mas elas só voam na noite de Natal porque aí é necessário, porque temos de entregar juntos os presentes. Como é que o senhor consegue distribuir todos os presentes de Natal em apenas um dia e uma noite? Hum, essa é uma pergunta difícil. Antes de mais nada, você tem que ter em mente que eu tenho uma vasta experiência nesse tipo de trabalho. Assim como os elfos e as renas. E também existe um pouco de magia envolvida na entrega dos presentes. Mas aqui entre mim e você. E não conte para mais ninguém. Eu posso revelar para você que nós tiramos proveito dos fusos horários. Por exemplo, agora é noite aqui em Rovaniemi. Mas em outra parte do mundo as crianças estão apenas acordando. Em outra parte do mundo estão dormindo. E em outra parte do mundo estão na hora do almoço. E por aí afora. Assim eu e minhas renas tiramos proveito das diferenças horárias. Existem ainda outras coisas. Algumas, nem as minhas renas me revelam. A magia está presente. Mas a coisa mais importante é que os presentes são entregues a tempo. Aguardamos a visita em 7 de dezembro. E muito obrigado. Nó de quê? Tudo de bom para você. E lembre-se de ser bem comportado, hein? Tchau, tchau. Se você quer saber mais sobre as renas, veja esse vídeo. Se você quer saber mais sobre a Lapônia, veja esse vídeo. Se você quer saber mais sobre a aldeia do Papai Noel, veja esse vídeo. Se você quer saber mais sobre a Aldeia do Papai Noel, veja esse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.